E o grave faz Tome, 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 t O-O-O-O TOMPE izquierda Tompe izquierda E a bondadeira O-O-O Tome opusão E a 모 rapididade E a banda de afterwards E o Gabi faz Dom, e a bondadela bate E o Gabi faz Dom, e a bondadela bate E o Gabi faz E a bondade ela bate 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 Tô! Tô! E a Bondadella Bate, 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 Bate! E o catarxual Transforme臓! e a bondade ela e a bondadela E o grave faz Tompe- Below Tompe- Below ea bondade a batatá o ea bondade lá a E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E a bondade ela bate E o grave faz E a bondade ela bate E o grave faz Trompe, 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 primilão Trompe, 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 esse cumpulhado E a bondadeira bate, bate E o rabim faz Oh 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 Trompe, 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 primilão Trompe, crompe, esse cumpulho E a bondadeira bate, 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 bate Bate, bate o g County faz Do e a bonda dela bate Bate, bate o g Situationalfo E a bonda dela bate, 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 bate Bate, 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 bate e o grave pai E a bonda dela bate, 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 bate E bate bate E o grave faz Oh 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 RUMPE O que é a bondadela? Bate 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 E o grave faz tonalês river O que é a bondadela? Bate 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 bate